O Jeff Bezos, né? Jeff Bezos, da Amazon. Uma vez eu vi ele falando assim, se você quer ter um crescimento na sua empresa, você tem que olhar as três coisas que o seu cliente quer, não agora, mas para os próximos 10 anos. Aquilo que o cliente não pode ficar sem nos próximos 10 anos. E quais são os três da Amazon? É entrega rápida, variedade, e preço bom. Então o Jeff Bezos posicionou a Amazon de todo aquele tamanho em cima desses três pilares. E, cara, quando você entra lá, você tem exatamente essa experiência, né? Eu lembro que eu já cheguei a comprar livro na Amazon, Levi, que no máximo dois dias depois, bateu lá em casa um cara de Uno, nada a ver contra o Uno, estou falando que é um cara de carro normal, não é uma transportadora, não é um correio e tudo mais. Boné virado para trás, camiseta cavada, o cara, Ricardo, é o livro da Amazon. Então a Amazon, como ela tem esse posicionamento de entregar para o cliente rápido, porque o cliente quer isso, e ele não quer perder isso nos próximos 10 anos, ela criou uma logística com motoristas, acho tipo um Uber da entrega aí, para garantir essa experiência para o cliente. Aí eu te pergunto, eu vou comprar em outro lugar que eu sei que vai levar de 7 a 15 dias para entregar? e aí Se inscreva no canal!